Se é gritando no meu ouvido, se é fudido, vai vendo que eu faço verso improvisado Falei que eu sou o Coringão, é pesado, é Ronaldo no Alambrado Lá na minha terra, que é um pouco distante daqui Cidade Tiradentes, pra quem não conhece Fala a boca! Então, eu sou lá de Nova York, pra quem não me conhece, meu nome é Karen Com certeza Onde a gente ganha e pede pra começar, é o maior desrespeito Que ele falou, vou te amassar de 2 a 0, é no ataque e na defesa Ele ganhou e foi lá no começo, pai, esqueça O bispo ganhou e pediu pra começar Vai deixar, eu não deixar, papai Você joga a mão ponta aí, vamos ver Levanta a mão geral, levanta a mão geral Porque agora vai ser sem violência lá Sem momento marante Joga a mão ponta aí, quebrado, joga a mão pro alto E é, aqui atrás é da Batalha da Leste, então levanta a mão geral Chega, rapaziada, chega Vou puxar o grito Eu vou puxar o grito Holla at me O, 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 o A, ao, a, ao, a Isso daqui é o Zona Leste, a luta é contra o sistema Tudo que vai, volta Menos a morena Aqui só tem uns prodígio que rima pra caralho Tudo que vai, volta Menos o meu pai Ê, ô, 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 ô Ô, Yong, eu já vou ter que te ensinar a fazer free Desculpa, meu mano, hoje você vai sair daqui Sabe, mano, que comigo você chega e se afunda Você vai sair daqui com meu pé na sua bunda Essa daqui é levada, você sabe que eu te mato Hoje eu já vou fazendo, isso daqui é ultimato Ontem foi dois a zero, esse daqui é o versato E a ordem dos fatores não altera o resultado Eu vou quebrando facinho, você sabe que hoje você tá sozinho Hoje você já perdeu, sem maldade, já que você tá na revolta Eu vou te falando que hoje o mundo dá volta Você sabe mano, então vai na revolta Hoje você já se fudeu e não trouxe sua escolta Eu vou te quebrando irmão, eu sei que você rima bem Manda bem na construção, mas eu vou te falando Sem maldade é rima em brasa, você rima bem Mas hoje você vai voltar pra casa É isso, é isso, venceram, venceram, venceram Primeiro ele falou que vai dar o pé na minha cara Só que compara meu mano que agora você é freguês Porque a rima já prepara, é o meu pé que vai na sua cara Que eu posso 43, aí, você tá que tá entendendo meu mano Vai vendo agora, eu vou rimando, agora você se queixa Volta pras 10 porque sua mamãe não deixa Acertei na direita, tem espaço pra outra bochecha Aí, você tá ligado que eu vou te batendo A ordem dos fatores não altera o resultado Só que eu faço verso improvisado Meu verso é multiplicado, já o dele é fracionado Então, já que você quer falar da matemática Meu mano, agora na estática eu mando bem Porque eu sou capela e ele é um neném fatorial De 5 é o tanto de 9 que nós tem Isso é zona leste, é o conteúdo Eu não vou perder pra você que eu sou coringão E aí família, vocês ouviram assim Mas muito barulho para o primeiro round E aí família, tem 5 pessoas aqui Tem 10, tem 20 Porque deu 49 é mão A 45 e agora tem 5 pessoas gritando Muito barulho pra esse primeiro round Caralho, vocês são fodas Vocês ouviram assim, mas sejam justos Muito barulho à minha esquerda Para quem começou, Bispo Muito diferente, mate, mate, mate Muito barulho à minha direita Para Yongi E aí família, 1 a 0 Yongi Mas avisa pra ele que tudo que vai E aí família E aí, vem geral com a mão pauta Que o bagulho vai ficar louco E aí família, levanta a mão geral Levanta a mão geral E aí ó Na batalha de vocês Todo mundo tem que ter a mão levantada Licença pra chegar, certo? Vou puxar um grito Aí eu quero gerar o com a mão pra cima, certo? Por favor A única coisa que a gente pede pra vocês É energia Então vem gerar o com a mão pra cima A gente vai tirar dentro Isso tá na casa Bem assim ó Ó, 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 ó Já que é pra ser folgado Então folgado é você Aí bispo Tenho um recado pra você Até porque agora você tá podido Batalha mereceu terceiro Mas eu batalhei com seus amigos Lá onde nasceu que eles soltaram a panela Tá ligado truta que aquecem zum 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 Só que hoje cê treme porque cê é ramela De todos seus amigos hoje só encostou um Que foi um mano que foi uma panela Que ficou até gritando no meu ouvido Cê é fudido Vai vendo que eu faço verso improvisado Falei que eu sou coringão, é pesado É Ronaldo no alambrado Aê Vai vendo que cê vai apanhando Vai vendo truta que você não aguenta o peso da caneta Quando tô rimando é muita treta Abusado que nem o Diné E folgado que nem o Vampeta Vem geral, caralho Vem geral, vem E aí, o que que há? Ele te atacou Você vai deixar? E aí, o que que há? Ele te atacou Você vai deixar? E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí Você é fogado igual o Vampeta Você tá ligado que a lírica é Beretta Hoje você já não entendeu que o verso é muita treta Hoje eu é o Jesus e já fora o capeta Você tá ligado, vou fazer minha rima Você sabe que o verso aqui já alucina Ele é o Ronaldo, mas ele tá panguando Engordou demais e aqui eu sou Adriano Eu já vou te quebrando, irmão Eu sei que você rimou, eu sei que você é bom Só que eu já vou quebrando esse cara na batida Você tá ligado que aqui você perde a vida Você sabe, mano, que esse cara aqui é louco Ele é timão, não dou pérola pra pouco Essa daqui que é a parada rimiera Caiu em taquera, já era E aí, família, muito barulho pra esse segundo round E aí, família Batalha da Leste Público da Batalha da Leste Muito barulho pra este segundo round Seja pra lá cima, sejam justos Porque começou quem não gostou Palminha, muito barulho na minha direita Para a Yongui Muito barulho na minha esquerda Para a Bispo 2 a 0, Yongui Muito barulho para a Bispo, família Aí, rapaziada Só queria dar um salve, certo? Primeira vez, mano, aqui na Leste Mó satisfação de verdade, tá ligado? Bagulho, eu moro lá na Tiradentes Bagulho, eu tô trazendo rap pra minha quebrada também Tamo junto Agradece aí quem gostou Quem se identificou É nóis, força Vamos pra Arroba Onde a gente te encontra? Quiser vai mais batalha sua? Então, mano Arroba Bispo MC01, certo? Quem quiser, dá uma atenção lá Tamo junto O pai segue de volta Tamo junto E aí, família Muito barulho para o Bispo Um salve rápido aqui, ó Meu parceiro acabou de me mandar